Bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você para a gente meditar a cada manhã. Se você ainda não divulgou para outras pessoas essa oportunidade, por favor, faça isso, porque todos os dias as pessoas precisam de um pedacinho da Palavra de Deus, uma partícula que pode se transformar numa revolução dentro de seus corações. Eu conto com você para a gente divulgar a nossa oração diária e a nossa reflexão diária. Se você ainda não se matriculou, não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Vá lá no YouTube, Josué Valandro, você se inscreve no meu canal e você aperta lá o sininho para receber as notificações. Bem, hoje quero refletir com você sobre um texto de Provérbios, capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, Nós vivemos um tempo de tanta insegurança, não é verdade? Tanta insegurança. A gente tem medo de ir de um lugar para outro. A gente vê tanta maldade acontecendo, são estupros, são mortes, são assaltos, são coisas assim terríveis, sequestros, gente que para poder vender droga mata o oponente para tomar uma região e ter o domínio da venda naquela região. É muita coisa doida que está acontecendo. E diante desse quadro tão complexo, a pergunta que fica é, como que a gente vai ter segurança? Como que a gente vai ter tranquilidade? Como que a gente vai ter uma vida estável? Uma vida organizada? E aí a gente começa a pensar em várias maneiras de ter isso. Morar num condomínio fechado, ter um carro blindado, contratar um segurança, morar numa região em que o policiamento é maior, é ostensivo. E a gente pensa até em mudar de cidade, tem gente mudando de cidade e tem gente ainda mudando de país para poder ter um pouco mais de segurança. E aí a Bíblia vem e diz para a gente algo completamente diferente. O que a Bíblia está dizendo é, independente de que você faça, você nunca estará protegido se você não for sábio. Mais importante do que essa segurança contra a violência que toma as cidades é o grande perigo que a gente corre na família, nos relacionamentos, os perigos que a gente gera para a gente mesmo, os problemas que a gente cria e a gente depois não tem nem condição de resolver. O que o grande Salomão está dizendo, inspirado por Deus, é, olha, se você for sábio, você vai se proteger de violência, vai se proteger de briga, vai se proteger de confusão, vai se proteger de divórcio, vai se proteger de inimizade, vai se proteger de vício, vai se proteger de traições, vai se proteger de confiar na pessoa errada, vai se proteger de começar uma coisa que você não vai poder terminar e você vai gastar energia e dinheiro nessa coisa que vai te frustrar profundamente, porque você vai ver uma obra inacabada. A sabedoria nos blinda de tomarmos um caminho muito ruim, um caminho pernicioso, um caminho doentio, um caminho de morte. Nós precisamos de sabedoria, por isso nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa ter intimidade com Deus. Às vezes a gente quer uma bênção de Deus, e a maior bênção que Deus pode nos conceder é nos fazer conhecê-lo, entender quem ele é, saber dos seus valores, dos seus princípios, dos seus propósitos para a nossa vida. A primeira coisa é conhecer a Deus, aí está a sabedoria. Segunda coisa que a gente tem que fazer, a gente sempre deve pensar na seguinte pergunta, aonde vai parar a decisão que eu tomo agora? Aonde eu vou chegar? Eu estou tomando uma decisão aqui, o que isso vai impactar meus relacionamentos, meu trabalho, minha profissão, minha saúde? Por exemplo, uma pessoa às vezes monta um negócio, um negócio que ela vai ter que trabalhar sete dias por semana, e de repente ela fala assim, tudo bem, porque eu vou montar esse negócio, vou trabalhar sete dias por semana durante um ano, um ano e meio, mas aí eu consigo organizar, eu vou conseguir ter um gerente, e vou me organizar para não mais ficar tão escravo do trabalho. Pode ser que seja possível, ou pode ser que não seja possível. Essa pessoa vai ficar realmente trabalhando todos os dias, todas as semanas, e isso vai fazer dela uma pessoa com irritação, uma pessoa com estresse, uma pessoa sem tempo para a família, uma pessoa sem tempo para as coisas de Deus, uma pessoa que não vai trabalhar para as coisas do reino de Deus. Então, isso vai gerar mais frustração do que vitória, do que conquista. Então, onde vai parar a decisão que eu tomo hoje? O outro pode falar assim, não, eu vou montar esse negócio aqui, porque eu vou trabalhar sete dias por semana, mas eu com um ano e meio nesse negócio aqui, eu vou gastar aqui X mil reais, vai valer dez vezes mais, e eu vou vender, e eu vou realizar esse lucro, e eu vou fazer uma outra coisa na minha vida mais tranquila, para eu não ficar todos os dias aprisionado numa empresa. hora, já foi um outro projeto, os dois montaram uma coisa, mas cada um teve um projeto diferente. Sabedoria, é o que a gente precisa. Sabedoria para saber o que a gente vai fazer e até quando a gente vai fazer. E se a gente vai fazer, com quem a gente pode contar para fazer, e com quem a gente não pode contar. A gente precisa de sabedoria para saber qual o impacto do que a gente está fazendo para a nossa família. Se vai produzir bênção ou maldição. Por isso, eu queria te propor agora, que você olhasse para cada decisão que você vai tomar, e você perguntasse, aonde vai parar isso? Talvez você não consiga compreender, mas pelo menos o exercício de tentar já vai te ajudar. Temos que procurar Deus, temos que pensar aonde vai chegar, e uma terceira coisa importante para a gente ter sabedoria, é a gente ouvir os amigos, ouvir pessoas sábias, ouvir pessoas esclarecidas. Primeiro eu procurei a Deus, li a sua palavra, orei, falei com Ele. Depois, eu pensei, onde vai parar isso? Em terceiro lugar, eu pergunto para as pessoas, o que você acha disso? Então, a gente vai poder confrontar a opinião de pessoas inteligentes, sábias, com o que a gente leu na Escritura, e com o que a gente refletiu. Se a gente fizer esse tripé de avaliação, a chance da decisão ser certa, é muito grande, é muito poderosa. Nós podemos fazer decisões que mudem a nossa vida de um dia para a noite. Há pessoas que mudam a sua forma de viver, a sua qualidade de vida, que mudam a sua vida financeira, que mudam a realidade do seu casamento, do dia para a noite. Por quê? Porque a sabedoria nos protege de decisões equivocadas, nos protege de erros cometidos, nos protege de ouvir pessoas erradas, nos protege de ignorar Deus nas nossas decisões e propósitos de vida. Eu queria terminar orando com você, mas repetindo, versículo 6 de Provérbios 4, não abandone a sabedoria, não abandone, não negocie, primeira palavra de Deus, reflita sobre o que você vai fazer, ouça pessoas sábias, e então com paz no coração, tome uma decisão. E ele diz aqui, ela o protegerá, a sabedoria o protegerá, ame-a, porque ela cuidará de você. Você tem que amar a sabedoria. Tem gente que ama mais uma mulher do que a sabedoria, ama mais um homem do que a sabedoria, ama mais dinheiro do que a sabedoria, ama mais uma empresa do que a sabedoria, ama mais um negócio do que a sabedoria. Meu Deus, ama a sabedoria, ela te garante estabilidade, tranquilidade, para uma vida equilibrada e feliz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Glorioso, louvado seja o teu nome, por mais um bom dia com oração. Nós precisamos, ó Deus, da sabedoria do Senhor, para as decisões que vamos tomar hoje, para as pessoas que vamos contactar hoje, para os negócios que vamos fazer hoje, para os conselhos que vamos dar hoje, para os conselhos que vamos ouvir hoje, para as decisões em relação a Deus, ao nosso futuro. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos da sabedoria do Senhor, e que hoje, cada pessoa que está enfrentando uma doença, que está enfrentando um problema conjugal, cada pessoa que está com uma tristeza no coração, cada pessoa que está enfrentando, ó Deus, alguma dificuldade por conta desses vírus, que assolam a nação, que assolam o mundo, Deus, em nome de Jesus, nos dá tranquilidade e sabedoria, para saber como suportar o dia mau, saber como suportar as dificuldades, e saber como te buscar, de todo o coração, nos concede um dia de vitória, um dia de realizações, um dia de paz, em nome de Jesus, amém. Que bom estar com você, e mais um bom dia com oração, por favor, vai aí, e marque, né, o sininho, para receber as notificações, se não se inscreveu, se inscreva no meu canal, faz um favor para mim, copia o link desse vídeo, e manda para todo mundo, que você puder, nas suas redes sociais, para mais gente participar com a gente, tá bom? E fique de olho na propaganda no final aqui, que é uma propaganda sobre um curso que eu fiz, chamado Vencendo os Gigantes da Vida, depressão, desânimo, medo, morte, essas coisas que assolam a gente, ansiedade, eu falo sobre tudo isso, e te dou fórmulas para a vitória, biblicamente falando, então, compre o curso Vencendo os Gigantes da Vida, o anúncio vai ser feito daqui a pouquinho. Um beijo, até a próxima, amanhã. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso, tá na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio, mas para você, que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos juntos.